A Riot tá dando uma de João sem braço e colocando o auto-smite no PBE, que é o server teste do iDrift. Já temos vídeo aqui mostrando como é que tá funcionando o auto-smite, temos vídeo também mostrando as outras partes que tá rolando no PBE já ainda, e ainda nesse vídeo eu quero comentar um pouquinho sobre duas mudanças que aconteceram que vocês ficaram meio em dúvida. Uma é o jogo acabando em 12 barra 14 minutos, que a gente tem que conversar um pouquinho mais sobre isso, e a segunda é a runa de tenacidade, que vai mudar também, a gente não comentou ontem. Então vamos falar sobre tudo isso, vem comigo que eu sou o Zer, que seja bem-vindo na evolução. Bora pra polêmica aqui, que é a parte do auto-smite, meu brother. Cara, auto-smite é uma parada que eu não gosto, estamos aqui no vídeo do Cancel Roll e tal, onde ele testou auto-smite, não esquece de deixar um like lá pra ele. E ele tá aqui ó, ah, fui testar um arranque no PBE e tive uma surpresa quando eu startei e o auto-smite tava ligado. Ele vai escolher a jungle aqui ó, Cancel Roll ali, e escolheu ele sim né, o Swain também tá liberado lá tá. Já temos gameplay do Léo Véi e do Meroque aqui no BR, jogando com ele no PBE, se vocês quiserem a gente faz um react pra ver como é que tá, tá, com os meninos jogando aqui, se vocês quiserem também eu baixo o PBE e testo, eu não gosto muito de baixar porque não dá pra jogar lá né, só teste mesmo. E tá aqui ó, ele puxou as skills e ele tá de flash ghost e com o smite tá automático, nem aparece, ai apareceu aqui ó agora, 400 e 800, tá vendo aqui embaixo na barra? Então toda vez que chegar a 400 ele smite, tá vendo que o de 800 meio que não gasta? Então vai gastar o de 800 sempre em bicho mais negócio e sempre o de 400 vai gastar aqui, o que vai fazer com que o PBE da jungle mude completamente, tá? Isso é bem importante vocês prestarem atenção, porque vai mudar todo o jogo. Ó, ele vai entrar aqui, já vai dar pra gankar, agora com flash ghost, nossa imagina ele de ignite aqui, só pegou o kill só. Tá até com pique bom né, 328, será que dá pra jogar com 328 no PBE? Eu quero ver como é que o Emerock e o Lauvei tá jogando lá, mas na rank de lá né velho, pra falar isso. É, cara, vai mudar totalmente o PF de jungle agora porque vai ficar muito rápido né, então isso faz toda a diferença. Agora é ruim, você vê que é automático ali né, e aí no dragão vai ser 800 né, presta atenção, pam, pam, dragão feio, 800, pá, já foi, já limpou o dragão. Araldo também, 800 também, ó, ele mostrando, 3, 2, 1, pá. Legal? Não legal? Cara, eu não gosto tá, sendo sincero eu não gosto. Lembrando que pra esse smite funcionar não é só tá perto né, se tiver os dois jungles junca, é o jungle que bater primeiro né, então tá com 801, o que bater primeiro no inimigo, não no boss, vai dar o smite. Não gosto tá, não gosto, não sei, não sei se é uma boa ideia, não queria que implementassem, mas tem muitas coisas que a Riot coloca no PBE pra testar e não implementa tá, então pode ser que não vai implementar, até porque eles tiraram o vídeo do ar, falaram que calma, não é pra agora e meteram isso no PBE. Tomara que não implemente, e se implementar também, implementa sei lá, normal game e deixa ranqueada 100. Depois, gostaram, a comunidade gostou e vai. Mas eu acho que velho, é uma coisa que não dá pra fugir, por causa que pra lançamento de console eles querem simplificar, e eu acho que isso é pra simplificar. Notícia triste, mas é verdade. Mais um vídeo aqui que o Cancelor colocou, também mostrando o que vai mudar, tá? Lembrando, deixei aqui da toca do time, que eu achei bem bonitinho, eles fizeram aqui ó, as torres vão de 3.000, 3.500, 3.000, vão diminuir as vidas da torre, diminuir a vida do Nexus, vão colocar penetração e armadura nas torres, e também vão deixar o Nexus forte, caso você destruiu duas torres direto, tá? Eles vão tirar aquela proteção que tinha, mas vão colocar o Nexus dobrado agora, pra você não estourar ele de uma vez só, caso você dê um rush de uma vez. Resumidamente é isso, vamos ver como é que tá na prática aqui, e comentando um pouquinho sobre a polêmica de, ah, agora a Riot quer que acabe o jogo em 12, 14 minutos. Cara, tá mostrando aqui bonitinho, 3.500, o que eu quero dizer pra vocês, 3.000, é que, relaxa, relaxa, o jogo da ranqueada deve sim acabar ali nos 25 minutos, 30 minutos, de qualquer maneira. Por quê? Porque a galera não sabe finalizar jogo, tá, galera? É normal. Você vai entrar num jogo, onde, por exemplo, os caras vão estar muito fidados, muito fortes, mas eles ficam enrolando, porque eles querem kill. Aí vem um sozinho, aí vem dois, aí vem três, ninguém vem cinco de fazer o jogo, entendeu? Então, um tá farmando jungle, o outro tá fazendo... Então, os jogos vão tender a durar ainda, principalmente os jogos que são meio empatados, né? Que tá... os dois times fortes. Mas, os jogos com estompe, né? Que é um jogo que você sabe que não tem como você ganhar, porque um lado tá muito... A fila ranqueada lendária, antigamente, hoje eu nem sei como é que ela tá, depois eu vou testar ela, mas antigamente era assim, ou você estompava ou você era estompado, porque era muita diferença entre os dois times, né? Então, esses jogos de estompe vão terminar em 12, 14 minutos. E os jogos competitivos vão estar definidos, muito bem definidos, aos 12, 14, entendeu? Então, o que vai mudar muito é aqueles jogos mais de X5, né? Os jogos que são mais sincronizados, sincronizados, não só Loque, e também os jogos de estompe, né? Então, se você vai estompar, se você estompa em 12 minutos, você vai ser estompado, se você vai ser estompado em 12 minutos. E por isso que eu gosto, porque eu não perco muito tempo, saca? Eu assisti o react do X, vai sair aí também, tá? Porque eu apoio ele totalmente no VPN ali, aquela questão de VPN tem que acabar. Fiz aí o react já pra puxar pra Riot também, ver que a comunidade tá junta nisso. E aquele é um jogo, por exemplo, que eu prefiro que acabe em 12 minutos, porque os caras não dão surrender, é um jogo que não tem como ganhar, porque os caras tão dando o intestinal feed, e você acaba ficando ele 20 minutos esperando pra finalizar um jogo, entendeu? Então, se você tá sendo estompado, acaba logo. Se você tá estompando, acaba logo. Agora, se o jogo tá pau a pau, aí vai durar, não tem como, né? Aí ele vai durar mais, porque, igual eu te falei, não tem sinergia. Agora, quando tiver sinergia, talvez acabe mais rápido. Então, eu acho uma boa mudança, tá? Eu gosto dessa mudança, dessas mudanças assim. Agora, tem 50% de armor penetration, vamos ver se dá mais dano. Ah, não mostrou, não. Remove o counter push, que é aquela... Duas negócios e puxa, né? A torre, que ganha um... Antigamente era um... Como é que chamava? Gold, né? Deixava a torre gold lá, removeram também. Mudaram o anti-backdoor, agora só no Nexus, né? Que é o que... Aí, ó. O Nexus agora vai ganhar 66... Ah, não é 100%, não. Falaram que era 100%. Não, é 66, ó. Tudo que tá vendo. Então, beleza. Melhora, melhor. Calma. Mudar outra coisa do counter push no Nexus. Ah, tá. Ele vai ganhar 100% sim. Vai ganhar o 100% do shield, olha lá. Caraca! É... É shield, hein? Haha. Eu queria que ele bata isso aqui, mas não tem mínimo, né? Então, não dá nem pra ver. Mas é isso mesmo. Tá ganhando ainda. O 66%, eu nem sei de que que é. Deixa eu ver aqui, que eu não me lembro o que que era. Quando as mecânicas de counter push cheias de backdoor se acumulam, as torres defensivas podem ganhar até 80% de redução de dano. Acho que era isso, então. Acho que era isso, né? E aqui é o 100% de vida. É. Acho que é isso. Depois vocês pausam aí e lê, se vocês não leram de ontem, tá? Ou vai lá na página da Toca do time também que eles deixaram aqui. Olha lá ele batendo. Caraca! É muito... É muito shield, velho. É muito shield. E por muito tempo, né? Olha o tempão que fica. Será que não acaba? Agora eu fiquei na... Acaba, acaba, acaba. Você viu que não acaba, que acabou o tempo. Ah, o Red Bull também foram mudados, tá? Agora... Não faz muita diferença isso. Isso aí vai demorar 7 minutos e 30, mas, igual eu te falei, não fazia muita diferença. Se você fizesse certinho ali, você ia acabar pegando nesse horário mesmo. 8 minutos, 7 minutos e 30. Mudaram o Herald. Ah, e aí... A evolução... O dano dele agora nas torres parece que vai ser 2.750. Foi pesado isso aqui. Bem pesado, né? Vamos ver como é que vai funcionar. Isso é estranho. Não dava 2.250, tá? E a torre tem 3.000, pô. E vai... Só que vai ter um Herald só por... Por jogo, né? Vamos ver se vai dar isso mesmo. Um Herald agora destrói uma torre quase, hein? Destrói uma torre, né? Isso aqui destruiu a torre. Do 250 de dano, pô. Enquanto o Herald tá sumonando, você dá 250 de dano. Bem forte. Aí o Herald também vai morrer mais cedo, né? É isso que eles mudaram. E o Baron vai nascer aos 12. Pra chegar mais rápido. O Baron tá mais fraco, né? Que ele vai mostrar aí também. Olha, baixou de 11.800 pra 9.000. Então, realmente foi uma descida grande. O dano dele também diminuiu. E mudou os Elemental Dragons que vão nascer mais cedo também, né? E com menos vida. Olha lá, 4 minutos e 30 vão nascer. Agora com 4.000 de vida. O que vai facilitar a Jungles também solarem esse Dragon muito fácil, né? Um Kha'Zix da vida. Ah, tá o Ice Dragon aí, né? Bonitão, né? Bonitão. Ele é grandão, ele é maior que os outros. Ele é mais estilo ancião mesmo. O ancião vai ir pra 18 minutos também, legal. Igual eu te falei. Ah, vai decidir mais cedo? Vai, mas num jogo aí vocês vão pegar ancião. Vão perder ancião, pegar ancião. Perder ancião não é ser um eterno mais, né? Igual eram os primeiros. Então, cara, vai... Fica tranquilo que vai demorar do mesmo jeito do jogo. E por último, mas não menos importante, tá? A gente não comentou ontem. Tô na toca do time aqui também. Não esquece que os caras são bravos. E sai a Caçador Titã, que é uma das runas mais utilizadas no jogo, né? Bem versátil pra entrar dureza. O que ela faz? Ganha 10% de tenacidade. Além disso, quando afetado por controle de grupo, recebe armadura e resistência mágica. A duração existe quando receber um controle de grupo consecutivo. Sendo sincero, pra mim, essa runa nova é até melhor, tá? Essa runa doidona aqui. Por quê? Porque agora você... Ah, ganha tenacidade pra sair do stun mais rápido. Caso você não sai do stun, que a galera fala CC Loki, né? Fica travado. Você tá igual um maluco ali sem parar. Você vai ganhar resistência mágica e armadura. Ou seja, você vai aguentar mais pancada lá dentro do stun pra você conseguir sair vivo. Então, eu acho que essa runa vai ser até mais utilizada que a Caçador Titã, velho. Ela vai ser meio que core, quase todo personagem. Tem dois stuns, três stuns do lado de lá. A galera vai estar utilizando essa dureza aqui. Nome horroroso pra uma runa, né? Mas, tudo bem. Acho legal. Gosto. E achei até bem melhor do que a Caçador Titã. Eles só trocaram, mas não tiraram aí a tenacidade, que é um dos stats mais importantes do jogo, né, velho? Achei bravo, achei bom, gostei. Na verdade, gostei de todas as mudanças, menos do auto-smite, tá? O auto-smite, pra mim, é uma parada que... Ai, cara, não precisava, tá? Não precisava. Ah, Zerg, você vai parar de jogar pro... Não. Tanto faz como tanto fez. Todo mundo vai ter auto-smite, então todo mundo vai estar meio que nerfado ou bufado, pode-se dizer assim. E cabe a gente se adaptar. Mas eu acho que não precisava, né, velho? Nenhum MOBA puxou essa ideia de auto-smite. Mesmo os mais fáceis, mais simples, né? Mais fácil, não. Desculpa, calma, calma. Os mais simples, igual o Honor of Kings ou o próprio Mobile Legends, não puxaram essa mecânica de auto-smite. Não sei por que o Wide World quis fazer isso. Pendo que ele já tem essa ideia de ser mais complexo mesmo, né? De puxar uma dificuldade maior pra ele. Mas comenta aí o que vocês acham. Auto-smite ou não auto-smite? Runa nova ou não runa nova? E eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Falou. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho